As 8 horas da noite, estou saindo de casa, meu filho quer comer um açaí, então a gente vai, né? Estou indo de ônibus, porque eu sou sem maquiagem, minha cara está boa, está horrível, estou fugindo, estou dentro de casa, a gente está muito cheia, está 1º de janeiro de 2019, então vamos lá, o filho pediu, vamos à ordem.